Uma cena inusitada foi registrada em Apucarana. Serginho Ribeiro chegando para contar para a gente que história é essa, que cena inusitada é essa, Serginho? É, uma vaca sendo transportada num Corcel 2, é isso mesmo. Olha só o vídeo, isso aconteceu na Avenida Roberta Silveira, sentido a PR444, que dá acesso até a cidade de Maringá. Já, motoristas se assustaram ao ver uma vaca, ao ver uma vaca no banco traseiro do Corcel 2. Inclusive o porta-malas estava preso ali, amarrado com arame, para não abrir. A vaca tranquilamente deitada no banco traseiro foi transportada, ninguém sabe para onde. Será que essa vaca pertencia ao dono do carro? Foram fazer um churrasco e não te chamaram, Fernando? O chamou a atenção de todos aí, o fato inusitado, na cidade de Apucarana. Uma vaca sendo transportada num banco traseiro. Ou ela pediu um Uber, será, Fernando?